Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa camisa Versalhes. Olha só que linda que é essa camisa. Bora lá fazer a nossa camisa, então. É rapidinho, vocês vão amar fazer essa camisa aqui. Vocês não conhecem ainda o vestido Versalhes? Corre aí pro nosso canal, a gente já fez o vídeo, ficou lindo, maravilhoso. Tá bom, gente? Bora lá, então. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Nossa camisa Versalhes. Bora lá, então. O que você vai precisar? Vai precisar dos moldes, né? Botãozinho Rita, né? Todo mundo conhece o botãozinho Rita, mas eu posso sempre te mostrar. Vai que alguém não conhece, tá? Botãozinho Rita. E filete que combine com a camisa, tá? E tem dois centímetros de largura, tá bom? Então, esses são os materiais que vão usar. Aí, os moldes, a frente você vai cortar duas vezes, a gola duas vezes dobrada, filete da frente duas vezes, tá? E aqui as costas. As costas é assim, tá? Uma vez dobrada, parte de baixo, uma vez dobrada, parte de cima, tá? Então, esses são os nossos moldes. Bora lá fazer ela, então. Aqui, gente, como vocês podem ver, é maior aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um pique aqui, tá? Um pique aqui, nessa primeira linha aqui. Um pique na primeira linha, tá? Pra você saber que ali é o que tu tem que dobrar. E um pique aqui bem no meio, tá? Eu já coloco um pique aqui embaixo também, né? A gente gosta de trabalhar com pique, tá? Um pique aqui no meio também. E aqui em cima também um pique, tá? Fizemos os piques. Vamos pegar essa parte aqui de baixo. O tecido que eu tô usando é textoline, mas você pode tá usando tricoline, pode tá usando tectel, oxfordine. Então, aqui tem um pique e aqui tá o outro pique. Aqui nós vamos pegar esse pique aqui, tá? Vamos virar ela assim, tá? Ó, vamos pegar esse pique aqui e colocar aqui no pique do meio, tá? Mesma coisa aqui, ó. Esse pique aqui e colocar aqui no pique do meio, tá? Pra dar esse efeito aqui. Então, procura fazer, colocar o pique certinho, tá, gente? Aqui. Vamos dar um arremate aqui. Aqui a gente deu um arremate. Agora, vamos pegar a nossa costa, parte de cima. Aqui. Vamos pegar o nosso filete. Dobrar uma vez no meio. E a gente vai passar aqui, tá? Ó. Respeitando os contornos. E a gente vai pegar aqui. Respeitando os contornos também, tá? Meio aqui. Meio aqui. Despeitando os contornos. Despeitando os contornos. Tiretando os contornos. Pronto. Ficou assim, agora aqui a gente vai passar, jogar a costura aqui pra cima e passar os três pontos aqui, tá? Você pode dar acabamento na overlock também, tá? Ficou assim. Vamos pegar, agora vamos pegar a nossa gola, tá? Mesma coisa, tá? Aqui a gente vai passar um filete. Vamos pegar a nossa gola, tá? Vamos pegar a minha filete. Vamos lá. Agora vamos pregar uma gola na outra aqui. Vamos virar. E vamos três contar a nossa gola. Vamos lá. Aqui vamos passar uma costura de segurança. Vamos fazer um pique. Vamos pegar as nossas frentes. Vamos pegar os nossos filetes da frente. Antes da gente pregar o nosso filete, a gente vai colocar esse filetezinho aqui, tá? E no meio. Dobramos aqui. Vamos lá. 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 Agora sim, pegamos os nossos filetes da frente e vamos pegar aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Assim. Agora vamos pegar as nossas costas e vamos pregar os nossos ombros aqui. Vamos pegar as nossas costas e vamos pegar as nossas costas. Vamos lá. Vamos pegar as nossas costas e vamos pegar as costas e vamos pegar as costas e vamos pegar as costas. para cá, tá? Abraçando a nossa agulha. A bolinha pregada, vamos passar o nosso... Filete aqui na nossa cava da manga, tá? Dobro uma vez. E vamos passando. Que o filete aqui das costas fica abaixo, tá? Vamos lá. Mesma coisa do outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Aqui passamos nas mangas, agora a gente vai virar assim, ó, tá? Ok? E batendo, né, no caso. A gente vai usar elástico também, gente. Eu esqueci de avisar vocês. Vamos lá. Vamos lá. Assim, mesma coisa do outro lado. Vamos lá. A gente vai passar também aqui, tá? Vamos passar um filete aqui na golinha também, tá? Pra dar acabamento. Vamos lá. 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 Cortamos o excesso, aqui também, vamos pregar o lado aqui. Aqui, a gente vai virar aqui, no que a gente vira aqui, já vai virando aqui, ó, tá? Fazendo a nossa... Vai virar aqui, já vai vir fazendo a nossa rainha aqui, tá? A gente derruba essa costura aqui. Lógico, se você tem a overlock, você passa a limpeza antes, né? Fica mais acabado, melhor, mais bonitinho, mas se você não tem, você pode fazer aqui mesmo. Vou até mesmo passar um viés aqui. Essa camisa foi pedida pelo aluno, tá? Aqui também você continua, tá? Já deixa dobradinha aqui pra você vir. Agora aqui, que a gente vai virar pra cá. Vamos cortar o excesso aqui. Mesma coisa aqui. Então, aqui a gente vai vir espontando também, tá? Pra dar acabamento aqui. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui a nossa peça, nossa camisa pronta, terminada. Não, como vocês puderam ver, a gente não usou overlock nela, né? Mas vocês podem estar usando, o acabamento fica melhor, tá? Se você tem overlock, usa sempre, tá? Aqui eu fiz sempre, porque como tem muitas alunhas nossas que não tem overlock, então, a gente tem que mostrar uma forma delas fazerem sem overlock, tá? Então, aqui a gente vai colocar o nosso botãozinho aqui, tá? Os botões, uma peça simples, rápida de fazer e veste muito bem. Essa camisa sem manga aqui foi pedida pela Lu, tá? Ano passado ela já pediu, o cheiro desenvolve uma camisa sem manga pra gente. Então, aí a gente desenvolveu, tá? Ela faz parte, essa camisa aqui, faz parte do conjunto, né? Do casal, né? Casal Versalhes, né? Casal Versalhes. Tem o vestidinho também. O vestidinho foi pedido pela Débora Viana. E a gente uniu o último ao agradável. A Lu tinha pedido a camisa, a Débora o vestido. A gente resolveu fazer o casalzinho, né? Assim, pra ficar legal, ficar mais fácil de você estar adquirindo também lá no nosso site. Então, essa aqui é a camisa Versalhes, tá? Afinal de contas, os meninos também merecem se vestir na moda, né? Agora, eu vou lá colocar o botãozinho e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou essa peça. Tá bom? Já voltamos. Então, tá aqui a nossa peça prontinha. Olha só como que ficou. Olha só. Que linda que ficou. Essa é um tamanho 4, tá, gente? Olha só. Como eu disse, eu usei textolino, mas vocês podem usar tricoline, oxfordine, tá? Olha só. Ficou lindo, né? Aqui, ó. Também fiz essa. Essa é tamanho 3. Esse tecido aqui é oxfordine, lá da Felipe Malhas, tá? Se vocês quiserem adquirir o tecido, é só entrar em contato com a Ju, lá da Felipe Malhas. Ela vai ter prazer em atender vocês. Eles têm uma infinidade de tecido para moda pet, tá? Olha só. Então, essa é o tamanho 3, essa é o tamanho 3 e essa é o tamanho 4. Tá aqui as nossas camisas Versalhes. Ficaram lindas, né, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser adquirir os tecidos, corre lá pra Felipe Malhas. Eles têm textolino maravilhosos lá, tá? Estampas maravilhosas. E quiserem adquirir a modelagem, já está disponível lá no site animaniapetmolde.com.br, tá? Tá lá a modelagem, você tem a opção de comprar a modelagem ou só da camisa, que é essa aqui, ou só do vestido, que é aquele que a gente fez antes, né? Um vídeo antes aí. Ou dos dois juntos, né? Se você adquirir o casal, você tem aquele descontão, né? Tem lá um pacote, tem lá, né, uma postagem do casal Versalhes. Aí, tu adquire o casal Versalhes, vem todos os moldes, tudo certinho, e você tem um descontão. Se você quiser adquirir um agora, o outro, né, mês que vem, aí você compra, vai lá, comprou a camisa, o vestido, certinho, tem todas as postagens lá no site, tá? Só vocês colocarem lá na pesquisa Versalhes, já vai vir as três postagens, camisa, vestido e casal. Tá bom, gente? Gente, então, o vídeo de hoje foi esse, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então bora fazer roupas pet, gente. Bora caprichar aí no modelito, nos modelitos. Tá bom, meus amores? Gosto também de lembrar vocês que com Deus no negócio é vitória garantida, então coloca Deus no negócio aí, tenho certeza que vocês vão vencer, tenho certeza que vai ser vitória, tá bom? Beijos, 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 fiquem com Deus, eu amo muito vocês. Tchau, 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 até a próxima, tchau!